E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá para você. Deixe-me deixar, Hiddu. Nós, os lutadores, já estão terminando. Você está terminando? Ele ainda está vivo. Eu também, você também. O que é isso? O que é o que você quer dizer? O que é isso? Na verdade, você tem uma droga notificada... Você vai ser o seu canal, e isso talvez tenha feito o seu papel. Não importa o que você usa, não tem vontade. Delete. Tchau, gente. Você vai ter medo de fazer isso? Agora eu não vou fazer isso. Eu vou começar. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Eu sou o meu inimigo Isso é o seu objetivo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é isso aí E 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 aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Há um jogo podemos tentar O o o C Por causa dos atletas Segura se tiver A7 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Primeiro, vamos lá. 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 Próximo dia 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 Próximo dia